Amor, amor, eu sei que você tá aí, por favor fala comigo. Quando você me falou que não tava se sentindo bem, eu corri aqui pra te ver, então por favor, por favor, amor, abre essa porta, eu quero te ver, eu quero saber como é que você tá, poxa, eu tô preocupado com você, você já não andava muito bem desde a semana passada, e eu, eu não quero que você fique mal, sempre que eu passei por coisa parecida, sempre que eu tava triste, inseguro, até mesmo nos meus ataques de ansiedade, você tava do ao lado, você tava ali por mim, e eu tô aqui pra você, eu prometo não te deixar na mão, então por favor, amor, me deixa ouvir seu coração, e saber como é que você tá, eu só te peço aqui, abre essa porta, só isso, e me deixa entrar, calma, tá tudo bem agora, eu tô aqui, respira, pode chorar nos meus braços, vai ficar tudo bem, isso, escuta, você é a pessoa mais especial do mundo, você não tem a mínima noção do quanto eu te amo, tem vezes que eu fico imaginando como seria minha vida sem você, não teria a menor graça, até hoje, eu me lembro de quando eu te conheci, minha princesa, você foi como uma luz pra mim, que iluminou meu coração, e fez eu descobrir, o que é amar alguém, e quando eu recebi a mensagem, de você falando que não tava bem, meu mundo parou, e eu vim correndo te encontrar, pra poder, sei lá, de alguma forma, tentar entender pelo que você tá passando, e, sabe, ser o seu apoio pra tudo que você precisa, então me diz, amor, o que aconteceu, eu entendi, mas olha, eu, eu sei que essa frustração, essa insegurança faz com que você se sinta inferior, te faz pensar que você não tem importância alguma nesse mundo, mas o que eu quero que você saiba, é que você é incrível, e eu não falo isso só porque eu sou seu namorado, você, você é incrível, muitas pessoas não enxergam isso em você, você mesma não, pode até não perceber o quanto você é especial, e se seus amigos se afastarem de você, se sua família não te der apoio não o suficiente, se tudo parecer desmoronar, não desisto, continue firme, continue sendo essa garota forte que você é, e não venha me dizer que você não é forte não, cabeça erguida, minha princesa, mostre pra todo mundo, que você, meu amor, é maravilhosa, e pode alcançar tudo, tudo o que você quiser, então, olha pra mim, eu acredito em você, tá bom, então, acredito em você também, eu te amo, eu te amo muito, saiba, sempre que você pode contar comigo, então, sempre que você tiver essa ansiedade, ou qualquer outra coisa que seja, sabe que eu vou estar aqui do seu lado, te oferecendo amor, e apoio, eu quero que você se sinta especial, eu quero fazer com que você enxergue o que você realmente é, se você, ao menos, visse, pelos meus olhos, a pessoa que você é, gentil, amável, carinhosa, inteligente, linda, prestativa, sensível, por mais que às vezes não queira demonstrar muito, e o meu bebê, eu realmente espero que eu tenha te ajudado pelo menos um pouco, e eu amo você, até demais, é a última coisa que eu quero ver, é o amor da minha vida, estando desse jeito, agora, é o que você acha da gentilidade, não só fala, mas assiste alguma coisa, então, tá, mas antes disso, eu sei que, eu já te falei isso mil vezes, mas, eu amo você, meu anjo.